Sejam bem-vindos a este local sagrado, eu tenho o prazer de poder apresentar este local idealizado com o propósito de trazer a energia do sol, da riqueza, da prosperidade, da evolução espiritual do encontro com o nosso eu. Onde tem sol tem crescimento, onde tem sol tem evolução e o encontro para uma iluminação interna. Nos permita entrar neste local sagrado de evolução, crescimento e desprendimento. Aqui nós temos um ponto de convergência, o pentagrama símbolo da magia, símbolo do crescimento, da expansão e aqui representa um encontro com a gente. Quando foi idealizado este local, foi idealizado para trazer a todos que frequentam um equilíbrio de paz, de encontro com a sua essência e o seu espírito. E aqui nós usamos para fazer magias de cura, magias de autoconcentração, eliminação de dores interiores. Aqui para a gente representa um caminho estreito. Sabe, às vezes a gente tem que fazer algumas escolhas, não é assim? Às vezes a gente tem que abrir mão de um caminho mais largo para andar num caminho estreito, rumo aos nossos princípios mais internos. Eu sou o pai Francisco Borges e através dos búzios, do tarô, da magia equilibradora, nós vamos poder encontrar a solução para a situação que hoje você passa em adversidade. Obrigado. 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 Obrigado.